50 anos de caminhada Com muitas dores e também muita alegria Caros internáutas que nos estão vendo e ouvindo É com muita alegria que comunico a todos Que a nossa paróquia, Nossa Senhora de Lourdes, de Campo Alegre de Lourdes Celebrará no dia 27 de maio 50 anos de caminhada Convido a todos que puderem vir a participar da nossa festa 50 anos de caminhada, de trabalho, testemunho de evangelização Quantas graças e bênçãos recebidas Quanta solidariedade e partidas vividas Quanto amor doado Quantas vitórias conquistadas Quantas dores e momentos difíceis vencidas O Senhor nos abençoou Ele esteve sempre presente em nossa história Por isso vamos unir nossos corações Para louvar e agradecer ao Senhor E pedir a sua bênção para o nosso futuro Com Jesus e com Maria Queremos continuar a nossa caminhada Como missionários e discípulos de Jesus Anunciar a alegria e a esperança do Evangelho Queremos ajudar a construir Uma vida digna, justa e fraterna para todos Principalmente para os mais pobres e excluídos Muitos de vocês Que hoje moram longe Passaram por aqui E marcaram com seu amor e carinho A nossa caminhada Por isso é com muito amor e com muita alegria Que vamos lembrarmos de vocês Durante a nossa festa Que Deus abençoe vocês Vocês estão no coração de todos nós Confiram abaixo a programação O hino e a oração do nosso jubileu de 50 anos E participem da nossa alegria e da nossa fé Que doada, que vivida Vamos plantando boa semente Pois o futuro da colheita te pertence Vamos plantando boa semente Pois o futuro da colheita te pertence 50 anos de caminhada Com muitas dores e também muita alegria 50 anos de caminhada Nessa jornada com Jesus e com Maria 50 anos de caminhada Com muitas dores e também muita alegria 50 anos de caminhada 50 anos de caminhada Nessa jornada com Jesus e com Maria